Esse sangue falso leva só dois ingredientes, vem que eu te ensino como fazer. Começa colocando o Naismirca Aveia e depois umas gotinhas de corante vermelho. Pegue a sua vassourinha e mistura bem. Agora, vamos fazer um drink de café bem gostoso. Primeiro decora com o sangue falso que fizemos. Adiciona o gelo e o leite vegetal feito com Naismirca Aveia. Depois é só colocar o café com corante pra finalizar. Essa opção é sem álcool, mas você pode adicionar um licor, se preferir. Para mais receitas de Halloween, fique ligado aqui no perfil. Compre seu Naismirca pelo link da bio.